MÚSICA 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 Eles não sabem, é que eu gosto mesmo, é de amor gostar Eu gosto é daquele capagé, daquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece, eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras, fora do normal Amor vira só total Eu gosto é daquele capagé, daquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece, eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras, fora do normal Amor vira só total Eu gosto é daquele capagé, daquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece, eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras, fora do normal Amor vira só total Camina, cada passo tuyo a mim me contamina Mueve as caderas como gelatina A pintura divina Te comeria com flan e mantequilla Candela Un par de chupitos, cerros miel e velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Só quero um pouco de tua vida entera De tua vida entera E eu Subo escalão a escalão Quero tocar o céu azul O céu azul O céu azul E tu Buscas cada canção A sensação que te haga sentir Que te haga vir Contempla Gira soles, margaritas e azucenas Queren parecerse a ti um pouquinho apenas Que mais quisieran Tan só a ti te riego Eu, minha sirena Eres aire fresco Que vuela a la comenda Uma bala sorpresa Sin rucia, minha ruleta Uma carpeta Com lendas de poetas Entre versos e versos Pétalos e versos secas Oh, eu Subo escalão a escalão Quero tocar o céu azul O céu azul E tu Buscas cada canção A sensação que te haga sentir Que te haga vir Vim, vim, vim Para que te diga Vim, vim, vim遊戲 Vim, vim Vim, vim uniquely Vim doomed Vim tragic Dish Vim definition E se teme muito sofrido, este amor loco pode ser de morte Camina, cada passo tuyo a mim me contamina Mueve as caderas como gelatina, pintura divina Tem comida com pan e mantequilla E eu, subo escalão a escalão Quero encontrar o céu azul, o céu azul E tu, busca atrás cada canção A sensação que te haga sentir, que te haga ouvir E eu, subo escalão a escalão Quero tocar o céu azul, o céu azul E tu, busca atrás cada canção A sensação que te haga sentir, que estou junto a ti E tu, busca atrás cada canção E tu, busca atrás cada canção E tu, busca atrás cada canção E tu, busca atrás cada canção